Qual é o jogo que você imagina que mais tem speedrun sendo feito hoje em dia? Sei lá, Minecraft, Mario, Zelda, em parte você está até certo, mas esses jogos não são os mais ativos hoje em dia com a comunidade. Pois é, isso porque muda frequentemente os jogos que estão ali no pódio. Antigamente ficava Mario, Zelda e do nada Minecraft estourou e ocupou ali por mais de um ano o pódio de jogo com mais gente fazendo speedrun. Galera, simplesmente abraçou os speedruns de Minecraft de uma forma incrível e o jogo tinha muita gente. Hoje ainda tem muita gente sendo feita. Só que esse pódio do Minecraft foi tomado por um outro jogo um tanto peculiar. Muita gente conhece esse jogo, mas ninguém imaginava que tem speedrun dele e que tem gente fazendo isso aqui. Hoje vamos comentar dos jogos que mais estão fazendo speedrun hoje em dia. Tem muito jogo diferente do que tinha antigamente, dos jogos mais populares. E no final a gente vai falar sobre esse jogo que mais está sendo feito speedrun de todos, cara. E é bem bizarro de se ver. Então antes de começar o vídeo, esquece seu like e se inscrever no canal se você quiser concorrer ao The Ring. Vamos ter dois e-centos soltados esse mês. Acesse as lives aí para você participar, para você poder conseguir ganhar, é bem tranquilo. Puxa o seu banquinho, você está aqui do nosso lado. Vem comigo para o vídeo. Vem comigo para o vídeo. Vendo isso, a gente tem o quinto jogo mais feito speedrun, de acordo com o site speedrun.com, que é o Ceterra. Esse jogo, ele simplesmente é um jogo que vai te dando o nome dos países e você tem que ir clicando no mapa onde está determinado país. É um jogo que, se você não conhece todos os países, com o tempo, isso vai ficando mole. Porque você vai decorando, você vai jogando, praticando. Você decora os países que estão lá. E aí a galera vai fazendo um negócio muito rápido, num clique absurdo. Sendo que os caras terminam, às vezes, por exemplo, adivinhando todos os países da Europa, em 23 segundos. O cara vai vendo, clicando muito rápido. Então, é bem ali, frenético o clique do jogo, mas ele não é um jogo com uma curva de aprendizado absurda. Então, acho que a galera adotou esse jogo, de uma forma estranha, mas adotou. E eu não conhecia antes de ver os speedruns, eu não conhecia esse jogo. Mas ele tem essa mecânica bem simples. Existem diversas categorias para ele, tipo, todos os estados dos Estados Unidos, todos os países da Europa, países da América do Sul e por aí vai. Você seleciona, tem Mundial também. Então, é um jogo bem simples e bem simples de fazer speedrun que a galera adotou de uma forma bizonha. Em sequência, nós temos o Five Nights at Freddy's Security Breach, um jogo aí, acho que é recém-lançado, Five Nights at Freddy's, que tem uma legião de fãs muito absurda, né? E esse jogo, consequentemente, acabou tendo uma galera fazendo speedrun de uma forma muito absurda. Eu não conheço muito bem, né, esse Five Nights at Freddy's ainda. Então, eu sou meio leigo, mas existem várias categorias, tipo, de todos os finais, de um final do Vennie, por exemplo, e que levam apenas 3 minutos. Eu achei bem rápido. Não sei se existe alguma técnica, algum do tipo que os caras fazem para poder terminar isso bem rápido. Eu acredito que o jogo não termine em 3 minutos, né? Mas esse daí é um jogo que a galera também está fazendo muito, está abraçando muito. E está sendo aí o quarto mais feito speedrun. Em seguida, né, nós temos aqui dois que já são de longa data. Primeiro, Super Mario 64, né? Super Mario 64, eu acho que é o jogo da Nintendo e um dos jogos mais populares de speedrun, que, cara, desde quando saiu, basicamente, tem gente fazendo. E até hoje a galera está fazendo, está lançando um recorde, está quebrando um recorde um por cima do outro. As speedruns, às vezes, beiram a perfeição já, a série de grits descoberto, séries de categorias extremamente bugadas. Eu já comentei muito das speedruns de Mario 64, eu achei elas muito legais, porque elas já foram quase que, tipo, 99% exploradas de tudo que dá para você fazer para ganhar tempo. Só falta agora os caras fazerem isso 100%, porque vira bate-record e ainda tem uma coisinha ou outra que dá para ver que ainda falta e ainda dá para melhorar ainda. É absurdo, eu acho muito da hora as speedruns de Super Mario 64, são insaníssimas, né? E ela está aí em terceiro lugar. Em segundo lugar... Estava o jogo que ficava em primeiro lugar muito tempo atrás, que é o Minecraft, como eu falei, né? Com mais de 600 pessoas ativas ainda fazendo, lançando recordes de speedrun para ele. O Minecraft, depois de mentalização, ele ficou muito melhor para fazer speedrun, e foi quando ele pegou um embalo. E aí, desde então, cara, muitos canais ficaram muito famosos com speedruns de Minecraft, mais do que já eram, tipo o Dream, por exemplo. Eu acho que se esquecer, sei lá. Os caras faziam muitos speedruns, ficaram bem populares no cenário, e a galera gostou muito das speedruns de Minecraft. Seja as speedruns com set seed, quando você já sabe o caminho, ou as speedruns mais aleatórias com seed. E a velocidade que os caras fazem e descobrem para poder conseguir chegar e derretar o Ender Dragon é fantástico, fantástico, é absurdo. E esse jogo é bem entendível por que ele está aqui, porque ele realmente ficou legal de se fazer speedrun com o tempo. E a galera adotou muito, e já era um jogo muito popular, que era estranho, porque antes ninguém quase fazia Minecraft. Ele era popular, mas não tinha muito cenário de speedrun, e do nada esse negócio estourou, e ficou por muito tempo. E agora vamos para o primeiro jogo, né, o primeiro jogo, que é o mais bizonho de todos. E você muito provavelmente já jogou, ou conhece esse jogo, ou odeia esse jogo, por conhecer esse jogo, porque muita gente já jogou. Ele, Pou, por que? Não sei. Fui na internet, pesquisei, não sei se aconteceu um negócio parecido com o Cookimama, uma época, que um vídeo lá estourou de uma menina falando que fez speedruns do jogo, muita gente fez também, e ele ficou lá no pódio. Só que o Pou, cara, eu pesquisei, eu não achei muita informação sobre ele, só simplesmente o pessoal que estava fazendo speedrun do negócio. Não sei se virou uma meme speedrun, sei lá, do nada. Enquanto o Minecraft tem 600 e poucos players ativos, o Pou está com 1.200 e pouco. Então, tipo, está quase o dobro de jogadores fazendo speedrun de Pou em cima do Minecraft, que era o líder de todos aí por muito tempo. A única informação, mais ou menos, que eu achei, né, além de ser meio meme o jogo, é que um speedrunner, um streamer famoso espanhol, parece que fez e a galera começou a fazer também, o negócio se tornou popular. Essa daí é a fonte inicial que temos sobre o sucesso desse jogo aqui. E as speedruns deles também são bem rapidinhas, porque elas são baseadas em achievements, né, o jogo tem vários achievements, porque Pou, você meio que não zera, né, então você tem, ah, conseguir algumas conquistas no tempo mais rápido possível. Essa daí define as categorias. Então, são muitas categorias com muita gente fazendo, acho que por isso que também ajuda a ter mais pessoas ali fazendo speedrun desse jogo. E, bem, o Pou é um jogo onde você cuida de um bonequinho virtual, não sei se você lembra dos Tamagotchi. Basicamente isso, você dá comidinha pra ele, você cuida de um bichinho virtual. Eu acho que todo mundo conhece Pou, não é possível. Esse jogo já estava esquecido, porque ele fez muito sucesso no início do Android lá, e depois ninguém mais lembrava de Pou, cara. Ele foi um daquele tipo, o Flappy Punch, fez um sucesso absurdo, depois desapareceu da face da terra. Mas o jogo, ele é bem simples de fazer speedruns, porque você tem as achievements, as conquistas que você pega, Você tem que, ah, fazer tal coisa, em tal joguinho ali, você tem vários minigames. Então, você pode acertar tal tipo de ponto, você ganha a conquista. E são speedruns bem curtinhas, tipo, de 20, 30, 40 segundos, feitos ali em cada coisinha. Então, são speedruns bem rápidas de se fazer, mostrando aí mais fácil ainda da galera conseguir fazer e colocar recorde. Isso aumentando o número de jogadores. Consequentemente, o jogo possui os minigames, que a galera também faz speedruns baseados em termos desses minigames. Coletar moedas e por aí vai. É uma série de categorias que a galera inventou pro Pou. E, por incrível que pareça, esse é o jogo mais famoso hoje em dia num cenário de speedruns. Muito insano, né? Mas esse jogo é aquele jogo que parece mais meme do que um jogo extremamente competitivo, como Mario e Minecraft é. Então, eu acredito que, com o tempo, a poeira desse jogo vai baixar. Porque você não tem muito como se aperfeiçoar nele, porque é bem curtinho os recordes. Então, chega um momento que trava ali. E o Minecraft, o Mario não, né? A galera tá sempre se melhorando, sempre se passando. É uma curva de aprendizado bem mais difícil. Então, acaba que a galera se mantém mais ativa, enquanto outros morrem mais rápido, né? Mas, é engraçado ver isso aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É isso. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô, gente. E fui. Um beijo grande abraço.